Olha, a semana passada eu fui, eu fui, eu paguei tipo, cento e vinte e seis reais de Uber pra ir ver alguém. Ele gosta. Valeu a pena, foi bom. Gostou? Gostei. Eu não sabia dessa volta, conta aí. É, volta. Lá não tem Uber, tipo, pra voltar. Eu tinha que voltar de comboio. É mesmo? É. Voltar de quê? Ele botou de trem. Comboio. Ele botou de trem. Ah, comboio é trem. Aham. Eu demorei tipo quatro horas pra chegar em casa. Valeu a pena? Valeu a pena. Não, acho que não valeu, né? Não demorei. Não demorou, então? Não demorou. Mas aí é uma falha tua, né? Foi bom, foi bom. Eu gostei. Aliás, de novo. Isso daí tu encontrou onde? No Instagram? No Tinder? Foi como? Não, eu já conversava com ele há faz tempo. Ah, é? Você conversava com o Instagram em Angola? É, lá em Angola. Caralho, o cara tinha uma web namorada. É, lá em Angola. Caralho, caralho, caralho. Não sai da calda do Discord, né? Não, não. Meu web namorada, é uma amiga. Amiga? É amiga, sim. É uma amiga. É amiga que você vai lá, te ajuda aí e volta de trem. Ah, porque é um bizarro forte. Tchau, tchau, tchau.